Bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu sinto um prazer imenso poder entrar na sua casa, conversar com vocês como meus amigos e minhas amigas. Eu gostaria de iniciar minha conversa hoje trazendo um pequeno trecho das Sagradas Escrituras. Nós encontramos no livro do Eclesiastes. Lá nos diz que para tudo tem o seu tempo neste chão de meu Deus. Nós temos tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para chegar, tempo para se despedir, tempo de alegria, tempo do luto, tempo do pranto, tempo da valsa. E é por isso que eu queria comunicar aos meus amigos que chegou o meu tempo de sair da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Eu cheguei na paróquia de Fátima no dia 20 de fevereiro de 1975. Era uma quinta-feira, numa celebração eucarística, às 19 horas, presidida pelo então arcebispo de Teresina, Dom José Freire Falcão, hoje cardeal arcebispo emérito de Brasília. Na paróquia de Fátima eu fui amado, eu fui acolhido, eu fui respeitado. É uma paróquia de irmãos, uma paróquia que está dentro do meu coração. Mas também Fátima, eu me doei, eu me entreguei, eu me pus a serviço. Eu sou de fato um irmão mais velho com que aquele povo sempre pôde contar. Eu não aceito cruzar meus braços. E eu estou deixando Fátima por um motivo tão simples. Eu não quero que a minha paróquia envelheça. Eu não envelheci e nem aceito que Fátima envelheça. Não posso conceber a paróquia de Fátima cheia de rugas, acendendo velas e benzendo água. Não, eu quero ver sempre a paróquia de Fátima avançando, uma paróquia em saída, uma paróquia que atende os jovens, que fala com os jovens, com as famílias, que está ao cuidado dos pobres, que está no meio do povo. Uma paróquia com o cheiro do povo. E é por isso que eu estou saindo, para que gente nova, sangue novo, chegue na paróquia e continue esse dinamismo. Lógico que eu estou levando muita saudade, mas levo todo mundo no meu coração. O meu coração cabe todo mundo. Reze por mim, para que eu realmente possa viver o projeto de Deus, sem cruzar meus braços, sem envelhecer na alma e no espírito. Eu quero trazer no coração, eu quero trazer até no meu corpo, a jovialidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho o direito de cruzar os braços, nem de envelhecer no espírito. Me ajudem rezando por mim. Que Deus seja bendito, que Maria, a Mãe do Belo Amor, nos acompanhe a todos nós. E eu quero terminar dizendo para vocês, eu continuo sendo um padre escandalosamente feliz todos os dias da minha vida, mesmo deixando Fátima. Continuo escandalosamente feliz. Muito obrigado.